Música Amigos, hoje nós vamos aprender a fazer um bolo delicioso e saboroso É um bolo de milho, gente, mas nunca fiz um bolo igual a esse aqui no canal Gente, é muito delicioso e saboroso Tá certo? Então sem muito papo e vamos lá para o que interessa, né? Vamos lá aprender a fazer essa delícia e vem comigo Muito bem amigos, então nós vamos precisar de uma latinha dessa aqui de milho E vamos colocar aqui no liquidificador Essa latinha vai servir para a gente medir os outros ingredientes Vamos colocar meia lata dela de açúcar Um pouquinho menos de meia lata de óleo Vamos também colocar uma lata de fubá Pode ser o flocão de milho também, se você não tiver o fubá Três ovos inteiros Vamos colocar uma pitadinha de sal E uma lata de leite Coloquei o leite por último, assim já limpa a lata, né? Agora nós vamos ligar o nosso liquidificador e misturar tudo isso aí Prontinho, misturamos Deixa eu misturar aí por um minutinho, é o suficiente Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento para bolo A própria tampinha do fermento, do frasco do fermento já serve para medir aí a quantidade que nós precisamos E vamos colocar 50 gramas de coco ralado Pode ser o coco em frocos Também Não tem problema, qualquer coco ralado Ou pode ser o fresco Que também fica 10 Não vamos mais ligar o liquidificador Vamos misturar com uma colher Misturou legal, agora nós vamos pegar uma forma já untada com margarina E fubá Farinha de fubá E vamos despejar toda a nossa massa aqui na nossa forma Muito bem amigos, agora que nós já preparamos a massa Vocês viram que não tem dificuldade nenhuma Leve no forno e deixe lá por 40 minutos a 200 graus Se vocês estão gostando, compartilhe, divulgue Deixe aquele joinha E se não são inscritos, se inscreva aí no canal, tá certo? Tem uma amiga nossa aí também que quer que vocês entrem lá no canal dela E se inscrevam para vocês se divertirem lá com a Suzy e seus amigos É uma cachorrinha bem divertida e ela filma essa cachorrinha fazendo tudo Então entre lá amigos e se inscrevam no canal dela também Sem muito papo vamos ver como ficou o nosso bolo Vem comigo Olha só amigos como ficou o nosso bolo prontinho Ainda está quente, tá bom? Nós vamos agora desenformar ele Vou passar a faca aqui do lado Olha só Que coisa linda que ficou Gente, só que a parte bonita mesmo do bolo Ficou para baixo Então nós vamos virar novamente ele Para a gente assim Deixar mais bonito aqui o nosso bolo Olha só gente, que coisa linda Claro que agora nós vamos tirar uma fatia Para vocês verem por dentro O bolo ainda está quente Então espere esfriar Legalzinho Aí você vai saborear melhor Eu estou cortando já quente Porque eu quero finalizar o vídeo Olha só amigos Olha Que coisa deliciosa Ficou muito bom O pessoal aqui em casa gostaram muito Até eu fiquei surpreendido com essa receita deliciosa Então vamos agora Tirar um pedaço menor Eita coisa boa E essa foi a receita de hoje Lembrando amigos Que a forma que eu utilizei É de 22 centímetros Um forte abraço Até o próximo vídeo Muito bem meus amigos Essa foi a receita de hoje Se vocês gostaram Já sabem o que tem que fazer Compartilhe, divulgue Manda aí para os seus amigos Que estão em casa Que não podem sair Para eles também lhe fazerem essa delícia E tomar um cafezinho da manhã Gente Fiquem em casa Tá certo? Não saiam Até a segunda ordem Do governo É para o nosso bem Amigos Tá bom? Um forte abraço Valeu e Tchau, tchau 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 Tchau